Devolve o meu caminhão! Volta aqui! Devolve! Cara, você tem uns trocados. Lamento, irmão, estou sem nenhum. Cara, eu tenho esses cheeseburgers, cara! Eu não quero nenhum cheeseburger. Por favor, cara! Eu faço qualquer coisa, cara! Dá-o fora, cara! Dá-o fora daqui! Me dói levantar de manhã e ver meu lindo povo negro sofrer. Oh, delícia! Cara, você pode me dizer para que lado fica cringe, cara? É melhor você tirar o seu traseiro cascorente de perto de mim. Cara, eu te faço qualquer coisa, cara! O que foi que você disse? Eu te faço qualquer coisa, cara! Ah, beleza. Tá bom, então o que você tem que fazer é dobrar a esquina, andar três quarteirões e virar direto. Você vai sair direto lá. Tá legal, cara! Tchau, cara!